Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bem-vindos ao evento RPG Aprendendo com Aventura. Eu sou a Anny Solaes, sou gerente da área de diversificação de negócios aqui na Galápagos e hoje estou aqui junto com a Sabrina Oliveira e o Felipe Ramos, nossos convidados, para o evento. Este é um evento que faz parte de um ciclo internacional de eventos sobre RPG de mesa proposto pela Asmodee Research. Para quem não sabe, a Galápagos faz parte hoje do grupo Asmodee e Asmodee Research é uma das iniciativas do grupo. Somos o último evento do ciclo e nos juntamos aí a países como o Reino Unido, França, Estados Unidos e Canadá que foram discutir o RPG e suas diversas aplicações. Este evento está sendo realizado, como eu falei, junto com a Asmodee Research. Então, eu queria agradecer especialmente a Gabriele e o Misha que lideram essa iniciativa, mas também tem a participação aqui dos nossos queridos ganhadores do Game Lab, de uma das bolsas do Game Lab, o Maurício Tacana e a Ariela Oliveira, que fazem parte do Instituto Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também do Grupo Lúdico. Então, muito obrigado pela parceria e por ajudar a montar essa agenda aqui. Eu acho que também é muito importante agradecer todos os palestrantes que tomaram o seu tempo. O evento são dois dias, né? Então, hoje e amanhã. Então, caso... Se a gente não tivesse a participação dessas pessoas, a gente não ia conseguir construir essa agenda e a participação também de vocês aqui como público e ficamos muito felizes com o interesse no assunto. Hoje a gente vai ter uma palestra com a Ana e o Jarbas e o Felipe vai ajudar a gente a mediar. Infelizmente, o Pércio teve o problema e não vai conseguir participar. E hoje a ideia é a gente discutir o que é RPG, como começar e realmente fazer com que vocês conheçam mais sobre o RPG e como começar e talvez tirar algumas dúvidas que vocês tenham sobre isso. Amanhã a gente tem mais duas palestras com uma mesa também de RPG e também nós vamos ter algumas novidades para vocês para passar, que eu acho que é bem legal, tá? Depois que a gente terminar esse ciclo de palestras, eles vão estar todos disponíveis no YouTube com legenda para quem precisar. E a gente passa o link para vocês. E também a gente gostaria de convidar vocês para participar de uma iniciativa que é o nosso Telegram do Aprender Brincando, onde a gente compartilha todas as informações, pesquisas e eventos relacionados à educação através dos jogos modernos e o RPG. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aí a Ana Sherman e também o Jarbas para participar do evento e Felipe, que faz parte da equipe, Felipe Ramos, para começar essa mesa de discussão. Obrigada. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Hoje eu estou aqui com a Ana Sherman, com o Jarbas, para a gente conversar um pouquinho sobre RPG. Como a Ana falou, uma pena que o Pérsio não pôde estar aqui com a gente, mas a gente vai voltar aqui para o nosso encontro, tá? Bem, primeiramente, eu acho que é interessante a gente falar o que é o RPG, né? O que é esse jogo de RPG. Acho que não sei até que ponto, né? A gente fez uma pesquisa ali com vocês durante a inscrição do evento para justamente saber qual que é a semelhança de vocês, a familiaridade de vocês com o RPG. Então, a gente queria justamente começar com esse assunto. Mas antes disso, deixa eu apresentar aqui os meus colegas de palestra, né? Então, Ana, se você quiser se apresentar primeiro. Ok. Bem, pessoal, eu sou a Ana. Eu me chamo Ana Sherman, eu tenho 28 anos e trabalho como especialista de desenvolvimento de audiência com canais no YouTube. Mas eu falo que, depois disso, nas horas vagas, eu sou DM, sou uma Dungeon Master, e jogo qualquer RPG que apareça na minha frente. Eu gosto de descobrir RPGs novos e sistemas novos. Eu jogo RPG desde os meus 16 anos, por aí. E eu aprendi a jogar RPG e fui inserida nesse meio por uma professora dentro do colégio. Então, eu acho muito legal quando a gente une esse papo de RPG com educação. Eu acho que as duas coisas podem andar muito bem de mãozinhas dadas, tanto que todas as minhas mesas... Eu gosto muito de unir RPG com literatura. E, quando quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou no pause para um café, mestrando mesa de RPG. Obrigado. Já, se você quiser se apresentar também... Boa noite, Felipe. Boa noite, Ana. Primeiro, agradecer o convite da Galápagos para estar aqui presente nessa mesa. Agradecer ao Pércio, que entrou em contato comigo inicialmente, depois o Felipe, e dizer que é um prazer falar sobre uma coisa que a gente gosta tanto, que eu acredito que talvez seja mais do que um hobby. Talvez seja um hobby, uma interação com amigos, uma terapia, um voltar a ser criança, um brincar, como diz o próprio título do evento. Eu comecei a jogar RPG em 2007. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. E o RPG me deu uma oportunidade... Eu adquiri a deficiência já adulto, com 22 anos. Me deu uma oportunidade de voltar a enxergar. Na minha mente, quando eu jogo, é como se eu estivesse enxergando novamente. E essa capacidade do RPG de incluir, de ser acessível, de trazer pessoas de tão variados segmentos da sociedade para dentro de um único nicho, ela é fantástica. Essa capacidade de criar amizade, de desenvolver atividades, de desenvolver habilidades. Mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho também. Jogo com minhas filhas, que são pequenas. Também mestre algumas mesas, narrando aqui pela internet presencialmente. E, como disse a Ana, eu sou igual, eu sou viciado. Eu jogo praticamente todos os sistemas. Acho que somos todos viciados. A partir do primeiro momento que a gente joga o RPG, a gente não consegue parar. Eu gostei do comentário da Ana, que ela falou que foi uma professora que apresentou o RPG para ela. E, no meu caso, foi ao contrário. Eu apresentei um RPG para a minha professora. Tanto é que amanhã a nossa palestra vai ser para o Cristiano Imperador, que foi essa que se viciou no RPG também, tanto quanto a gente. Bem, pessoal, eu acho que agora a gente pode realmente dizer... Eu pensei que seria interessante a gente falar o que é o RPG, mas o que é o RPG para vocês? Porque o RPG, não só o termo RPG, o que é e de onde veio, esses conhecimentos que a gente tem, mas acho que o mais interessante é a gente falar um pouco da nossa experiência. O que foi o RPG para vocês? O que ele é hoje em dia? O que vocês imaginam que ele vai ser daqui a uns anos? Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade para falar. Perfeito. Bem, eu, como eu disse, eu comecei a jogar RPG na escola. Uma professora minha de filosofia fez um jogo com a gente, uma daquelas gincanas de colégio, e ela falou, a minha atividade vai ser uma one shot de RPG, quem quiser ir e tal. Falei, RPG, o que é isso aí? Envolve literatura? Porque eu sempre fui a rata da biblioteca. O meu cenário aqui atrás, eles conseguem, tem um monte de livro. E aí, eu logo de cara, assim, eu falei, deixa eu ver. E era Dungeons & Dragons, e ela mestrou uma mesa, e eu catei o anão bárbaro para jogar. Eu falei, não, eu quero jogar com esse aqui. E eu gostei muito, e ela falou, ah, você gostou e tudo mais. E depois daquilo lá, ela me convidou para jogar na mesa oficial dela, que ela jogava com o marido dela, que mestrava, e com os amigos dela. Então, eu joguei dois anos nessa mesa, seguidamente, assim. Eu lembro que, como eu era mais nova, ela e o marido dela vieram até na minha casa dizer para a minha mãe, olha, é o jogo, mas é legal. Pode deixar a sua filha ir jogar e tudo mais. Então, a minha mãe no começo estranhava, mas depois, hoje em dia, ela já costumava falar, ah, você vai jogar aquele seu jogo? O que você vai jogar? Então, é bem... Hoje em dia, você vê o costume e também essa desmistificação do jogo, né? Porque, por muito tempo, o RPG foi visto até com maus olhos por quem era de fora e olhar dessa forma. Então, é bacana porque você vê que é um jogo, quando a gente fala de RPG, o role-playing game é esse jogo de interpretação e sorte também, porque vai envolver os dados, uma história, e vai envolver a interpretação dos jogadores. mas, para mim, ele é muito um momento de convívio. Eu até costumo dizer que, quando a gente é mestre de RPG, a gente é muito mais gestor de pessoas do que mestre de RPG, porque a função do mestre de RPG é gerir pessoas, né? Você, mais do que criar uma história, de contar uma história, porque isso a mesa toda faz em conjunto. Eu acho que a função do mestre é estar ali pensando, às vezes, tipo, qual pessoa combina com tal pessoa para qual mesa, principalmente quando a gente joga online. Esse é o maior trabalho para mim, eu acho, tipo, juntar pessoas que vão combinar, que vão fazer um jogo bacana juntas, que vão se dar bem. Então, eu acho que, quando você joga RPG, o fato de jogar RPG é muito essa comunhão com outras pessoas, sabe? De você estar junto, debatendo, discutindo, trazendo ideias, muitas vezes, resolvendo problemas que você nunca pensou em resolver em outras situações. Você encontra soluções, às vezes, para a sua própria vida ali dentro de uma discussão, numa mesa de RPG. Eu gosto muito disso. Perfeito. O RPG, para mim, ele envolve muito dessa questão da liberdade de poder soltar a minha criatividade. E, além de ser uma interação social, eu acredito que, para muita gente, talvez seja uma hora de, não só liberar suas fantasias, sua criatividade, aquele livro que você gostou de ver, aquela série, aquele filme que você gostou de assistir, incorporar outro personagem, outra pessoa que não tem nada a ver com você. Você sair daquela sua profissão que você vive no dia a dia e fazer uma coisa que, com certeza, nunca você faria na sua vida hoje em dia. Então, assim, ele tem essa capacidade de transferir, de mudar você de uma ambientação para a outra. Eu me lembro que, quando eu comecei a jogar, compartilhando um pouco essa experiência, era um grupo de Recife em Pernambuco e tinha várias, umas sete pessoas no grupo e o mestre fez uma entrevista comigo antes para saber se eu ia me adequar, porque ele tinha um pouco de medo da questão da acessibilidade e, desde a primeira vez, eu me encantei. Eu cheguei a jogar três e meio, o D&D, três e meio, cheguei a jogar o D&D quarta edição e o quinta edição com esse pessoal lá de Recife. depois eu me mudei para Garanhuns, que é uma cidade do interior de Pernambuco, e aqui eu fui desafiado, porque não tinha mestre, a começar a narrar RPG. E isso abriu uma outra sensação completamente diferente, porque, quando você narra, você tem a oportunidade não só de aprender melhor as regras, mas de você intervir naquele mundo junto com os jogadores e de criar algo completamente novo. E essa oportunidade criativa de você desenvolver uma narrativa conjunta, ela é algo mágico, porque ela tanto segue as regras do jogo como a fantasia, mas também a questão da aleatoriedade dos dados. E isso faz toda a diferença de qualquer board game, de qualquer jogo que você possa jogar que não se compara ao jogo de RPG. Eu acho isso fantástico, isso que você falou, de você poder ter esse fator da dúvida, de se algo vai dar certo ou não, se você vai conseguir realizar algo ou não. O RPG, ele é sempre cheio dessa descoberta, o fator descoberta está sempre dentro da mesa, porque você nunca tem certeza do que vai acontecer. Você pode estar conseguindo derrotar um super dragão ancião e do nada, quando está tudo dando certo, vem uma série de críticos e dá tudo errado. Ou ao contrário, sabe? Então, é sempre essa situação que é, tipo, surpreendente, assim, eu gosto muito disso. Desculpa falar, porque eu começo a falar com o RPG, gente, eu vou... Manda a bala, manda a bala. É que o Jarbas falou, o Jarbas falou, e eu achei muito interessante, que ele falou que o mestre veio conversar com ele, perguntar, fazer essa sessão zero que a gente chama, né, costuma falar, antes dele começar a jogar com eles para ver se ele ia se adaptar e tudo mais. Isso eu acho muito importante, né, a gente até fala sobre acessibilidade e ter essa... Poder inserir outras pessoas dentro do RPG, porque, às vezes, as pessoas acham que RPG não é para todo mundo e, pelo contrário, todo mundo pode jogar RPG. E eu acho que essa é a maior... A coisa mais incrível dentro do RPG é que ele não tem limitação para qualquer um. Tipo, qualquer um pode jogar, sabe? E eu acho que essa sessão zero de adaptação, às vezes, é a melhor forma de você trazer as pessoas que não conhecem ou vão jogar pela primeira vez ou sentem alguma forma de receio ou medo de tornar isso tudo mais fácil, né? Porque você senta, conversa, pergunta qual que são os medos, os receios, você, como mestre, fala também e se acerta tudo nessa primeira mesa, nessa sessão zero que a gente costuma falar. E depois o jogo costuma fluir muito bem. Então, eu sempre... Eu gosto muito de fazer isso e eu acho que é essencial para qualquer idade que você for narrar. Eu mestro muito em eventos, né? Nos eventos da Galápagos, inclusive, eu mestrei no evento de D&D da Galápagos e tudo mais. E eu acho que mesmo em evento que é presencial e às vezes você tem pouco tempo, é muito bacana deixar, tipo, uns minutinhos que seja para sentar todo mundo, juntar e perguntar, tipo, o que você gosta? Sabe? E às vezes perguntar, tipo, qual que é o seu livro preferido? Uma pergunta, às vezes, sobre, tipo, o que a pessoa gosta, e a te dar uma direção como mestre do que aquela pessoa imagina para o RPG, por exemplo? O que ela está pensando? Mesmo que for em um evento rápido, por exemplo, uma, né, uma on-shotzinha, já te dá um norte para aí. Eu acho isso muito fantástico. Eu acho isso... Um dos comentários maravilhosos, Ana. Maravilhosos, Ana. Porque, assim, é apaixonante, né, o RPG, como você disse. Ele é para todo mundo, né? Eu acho que essa sessão zero que a gente sempre fala é um momento de realmente estar ali, estar junto, e da gente... Que nem você falou nessa primeira fala, que é um comentário, é um momento em conjunto, é um momento de pessoas juntas, trabalhando em conjunto para contar uma história, né? Tanto é que eu percebi que a gente não falou o que é realmente o RPG, né? Porque muitas pessoas aqui não sabem. Mas eu acho que foi interessante a gente começar assim porque a gente mostrou como que a gente é apaixonado pelo RPG, né? Como que a gente tem essa paixão, como a gente é viciado, como a gente... Inclusive, eu vou sair daqui e tem uma mesa hoje. Olha lá. Exato. Eu acho que esse caminho foi até interessante, mas vamos esclarecer um pouco, né, o que é o RPG, né? RPG, aqui falando rapidamente, é um termo em inglês que significa role playing games, né? É um jogo de interpretação de papéis e ele trabalha justamente, né? A gente tem um mestre, né? Que nem vocês falaram, que vai lá e que vai colocar situações para os jogadores, né? Não é que ele vai contar uma história, ele coloca situações e a história é criada em conjunto. Esse momento de narração ali é em conjunto com os jogadores, a gente pode usar artifícios como música, como vários outros artifícios para contar essa história, miniatura, dados, e por aí vai. E a gente vai colocando essas situações. A gente falou dos dados também, porque muitas vezes quando a gente joga, a gente gosta de aleatoriedade, a gente gosta de improvisar do... O que pode acontecer, né? Então, como a Ana falou ali, que às vezes a gente está lá lutando contra o dragão e pode dar errado é justamente para rolar o dado e ver, né? Se deu muito certo, se deu muito errado, se deu mais ou menos. E a gente ir trabalhando com isso, com as simples visibilidades, com esse momento de improviso mesmo, né? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre se eu deixei aqui de fora do que é RPG, vamos lá. Você quer falar, Jarbas? Começar? Sim. O RPG, ele, assim, ele tem uma divisão... Primeiro, ele tem essa questão da aleatoriedade, né? Então, assim, a gente sempre vai ter algum mecanismo de regra com algum acessório, às vezes pode não ser acessório, pode ser um zero e um, mas que deixe não tão certo o resultado da ação que você vai fazer quando existe um risco efetivo para a ação que você vai fazer. Então, você vai pular de um muro, você tem um risco de cair mal jeito e quebrar uma perna. Você vai atacar alguém, você tem um risco de levar uma queda, tropeçar, e aquele ataque ser mal sucedido ou ser bem sucedido. Então, quando existe um risco de falha, o RPG tem um mecanismo para identificar se você vai acertar ou não. E esse acerto, normalmente, é aleatório e ele é definido usualmente por uma rolagem de dados. Existem sistemas de rolagem de dados que são sistemas D20, que são jogados com o dado de 20 lados, que é o icosaedro, e com outros dados para verificar outro tipo de jogada, danos e outras porcentagens, como D10, D12, D8, D4, D6, D2. E aí, quando a gente fala D, é sempre a quantidade de lados do dado. Existem sistemas que, em vez de ser baseado em D20, são baseados em D10, como, por exemplo, o vampiro, que eu estou louco para jogar e para aprender, e outros sistemas variados. E o RPG, às vezes, se divide muito em sistemas que são mais mecânicos, como, por exemplo, D&D, e sistemas que são mais narrativistas, storytelling, como, por exemplo, o vampiro. E aí, cada um vai ter o gosto de jogar aquele tipo de jogo diferente para ter aquelas experiências diferentes que cada jogo vai dar dentro dessa temática de RPG. Isso. Eu complementaria só falando que, além disso, a gente tem outros sistemas, muitas vezes, sistemas índios também, que, hoje em dia, as pessoas tentam outras formas, inclusive, para deixar, talvez, o RPG mais acessível. Por exemplo, hoje em dia, é muito fácil você achar dados, até para comprar, mesmo os dados de 20, D20, D12. Mas é muito comum sistemas que usam só D6, por exemplo, como é o Tales from the Loop, que é um sistema mais narrativo, e para você jogar o Tales from the Loop, você só precisa de D6. Todas as jogadas são baseadas naquele dadinho normal que você encontra. Ou, por exemplo, a gente também tem outros sistemas que se utilizam de cartas de baralho. Por exemplo, tem um sistema italiano que eu gosto muito, que ele se chama Lingrenadio, ele está saindo em inglês agora, mas ele é muito legal, e ele é todo baseado em cartas de baralho. Cada jogador tem um deck, e cada jogada, na verdade, eles tiram uma carta desse deck para ver, e depende do número. Então, existem vários sistemas. Baseado nesse sistema que você vai escolher para jogar ou narrar o seu jogo, ele vai te dar algumas regras que podem ou não ser feitas. Existem a House Rules, que a gente chama também, que muitas vezes o mestre vai criar regras da casa. Por exemplo, eu, quando estou jogando D&D, eu sempre faço os meus jogadores jogarem 4D6 a mais também para rolar aparência, para ver se eles são bonitos ou feios. Eu acho importantíssimo eles terem um dado de aparência, e ninguém fica falando ah, eu sou bonita, eu sou feio. Não, vamos ver no dado o quanto você é bonito ou feio. A gente sempre faz, a gente fala que essa é a regra da casa aqui, geralmente. e como o Felipe e o Jarbas diz, tudo isso vai para juntar todos esses elementos do RPG, que é a interpretação e as regras, ter um sistema baseado nas regras, e a aleatoriedade dependendo do resultado dos dados. E aí você junta tudo isso e você tem um jogo maravilhoso, você vai guardar no seu coração, você vai querer jogar toda hora. Acho que esse é o resumo do que é o RPG, é um sistema de regras e de um jogo mesmo, assim como você pega um jogo e encontra ali as regras para jogar aquele jogo, como ele também é uma narração, ele é uma contação de histórias. Acho que é importante a gente lembrar que o RPG, todo mundo já jogou RPG quando brincou de faz de conta, todo mundo teve aquele momento de ah, vamos fingir que eu sou uma sereia, você é um dragão e a gente está lutando aqui. A gente já passou por esse momento e a gente só esqueceu que era isso, a diferença dele fez. Eu acho que a gente pode fazer até um exemplo, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, o Felipe é um mago elfo e o Jarbas é um anão bárbaro. E aí eles estão em uma dungeon, em uma caverna, e eles encontram um covil de goblins ali, e aí eu pergunto para eles, o que vocês fazem? A ação deles, o que eles vão fazer? Eles vão dizer, ah, eu quero atacar, ah, eu quero se esconder. Dependendo do que eles quiserem fazer, eles vão rolar algum dado de atributo, seja stealth, eles vão se esconder, vão rolar destreza para se esconder, ou vão rolar, por exemplo, força para atacar, e a partir disso, eles vão rolar a quantidade de dados, ver se eles conseguem ou não um acerto, porque tem um mínimo para acertar, e aí vai se ter ali o resultado daquela ação. E aí, tendo o resultado, se deu certo ou não, alguns mestres podem simplesmente narrar a aventura e falar assim, ah, então você pega, acerta, acontece isso, isso, aquilo, ou a gente pode fazer a narração compartilhada, que é chegar e perguntar, Felipe, que você conseguiu acertar, como você faz o seu rodato? E aí, o Felipe narra, contando como que ele acertou o Goblin, ou enfim. Exato, é, aqui na nossa narração, aí eu acerto o Goblin, eu bato no Goblin, aqui é o momento da imaginação, é o momento de deixar aberta aquela chavinha que às vezes a gente muitas vezes não usa no nosso dia a dia, né? eu acho que a gente, o RPG tem esse brilho pra gente justamente por conta disso, porque ele, ele mostra um mundo completamente novo e às vezes é um mundo que tá muito do nosso lado, né? Esse mundo fantasioso que também pode ser separado apenas por um fio, assim, né? Como é o caso do Vampiro, às vezes a gente joga um jogo de RPG que não é fantástico, que não é contra dragões, mas é que você é um vampiro, que você tá andando na noite, mas que é na cidade, que é em 2020 e por aí vai, né? O que eu acho interessante de deixar claro é justamente isso, essa junção das regras, esse momento de narração em que, tudo bem, a gente tá narrando, a gente tá contando a história, mas vamos jogar um dado pra ver se você consegue. Mas muitas vezes não precisa ser por um dado, não precisa ser por pelas regras mesmo, não precisa ter regras, a gente pode estar realmente contando uma história. Eu lembro que o RPG que mais me matou e que mais me ensinou a narrar foi um que não tinha regras, um que a gente descobria se aquela ação ia acontecer ou não jogando o jogo em choque em pôr, entendeu? Pra ver se, ah, eu acertei, passei no teste do mestre, não, o mestre ganhou, então não passei, entendeu? E aí, a partir desse momento de fazer um teste, é que continua a narração, né? Errou? O que acontece com o erro? Acertou? Eu acho maravilhoso um sistema de RPG que tem que você joga com Jenga, que você decide o jogo tirando uma pecinha da Jenga, tipo, é maravilhoso, você não precisa de regras, não tem um monte de coisas que você precisa aprender. Você joga uma sessão ali na sala de jantar com seus amigos, sabe? É maravilhoso. Bem, eu acho que é meio que isso que é o RPG, né? O que é esse sistema, o que é esse jogo, né? Um resumo meio que básico aqui, não conseguimos nos aprofundar muito, até porque a gente tem um tempo limite, limite, mas acho que agora o mais interessante da gente compartilhar aqui é algumas dicas valiosas. Como que a gente começa, né? Como que a gente inicia no RPG? Vocês têm alguma ideia de, ah, começa jogando sem sistema mesmo, ou não, pega Dungeons & Dragons, algum sistema que seja interessante, algum formato, algum livro, o que vocês acham? Qualquer experiência de vocês para ser introduzido ou para introduzir os outros nesse mundo do RPG? Eu tô curiosa, eu ia perguntar para o Jarvis como é que ele tá fazendo com as filhas dele, eu fiquei curiosa, ele falou que narra para as filhas dele, eu adoro narrar para criança, gente, então eu queria saber também. Também. Na verdade, quando eu comecei aqui, elas tinham, hoje minhas filhas têm 12, 10 anos de idade, quando eu comecei, a mais velha tinha 8 e a menorzinha tinha 6 anos, mas assim, já escreviam, já sabiam fazer conta, então assim, eu não joguei absolutamente nenhum sistema, eu adaptei, eu baseei o sistema todo em D6 para facilitar a vida delas, a gente fez a rolagem de atributos, montei os arquétipos das profissões, por assim dizer, do personagem, que se ia ser um bárbaro, se ia ser um guerreiro, se ia ser um mago, elas escolheram e a partir daí a gente começou a brincar com a narração de história, com a contação, em cima dos próprios atributos básicos que elas tinham. Vai atacar, vai usar força, vai se esquivar, vai usar a destreza, a agilidade, vai levar um dano, vai ver quanto tem de constituição, vai passar por um teste de constituição. e assim, e a gente foi fazendo aquilo de uma forma de brincar e eu me lembro, Felipe e Ana, que quando a gente começou, começou por uma necessidade, porque elas foram assistir uma aula na escola e aí disseram para mim, papai, eu assisti a aula sobre a floresta amazônica e eu não entendi nada. Na verdade, eu nem gosto de história e aquilo ali doeu no meu coração porque eu sou apaixonada por história. Olha! E aí eu virei para elas e disse, não, mas história não é chato, não, história é a coisa mais maravilhosa do mundo. Papai vai contar uma história para vocês. Agora, primeiro, a gente vai sentar aqui e vai fazer um rascunho aqui de um negócio bem legal. Quando acabar, papai vai contar a história. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aquela lenda da Vitória Regia, peguei algumas coisas sobre a cidade de ouro perdida no meio da floresta amazônica, alguns dados específicos do rio Amazonas, da fauna, dos animais de lá, peguei um ritual indígena no YouTube, dos índios cantando, dançando, e aí eu fiz uma miscelânea com tudo aquilo e elas estavam como exploradoras entrando na floresta amazônica e tinham que descobrir essa cidade de ouro. E eu fui passar aquele conteúdo da escola de uma forma lúdica. e quando chegou duas semanas depois, elas chegaram felizes, dizendo que tinham tirado uma nota boa. E um mês depois eu perguntei e elas ainda se lembravam de tudo que eu tinha falado, inclusive dos dados da floresta amazônica. Então, essa é a capacidade do RPG de passar conteúdo de uma forma que você consiga absorver e que você possa interagir com tanta gente. Que incrível. Incrível. Tô maravilhosa. Eu acho que... Eu gosto muito de fazer vídeos falando sobre RPG, eu falo bastante sobre isso no meu canal, porque eu falo que eu sou o ponto fora da curva. Quando eu aprendi a jogar RPG, eu aprendi com uma mulher e sempre tento trazer mais mulheres para o hobby e sempre trazer mais mestres. Eu sempre falo se eu conseguir trazer uma mulher e mestrar, eu já cumpri o meu trabalho no mundo. Porque eu gosto muito de ver mulheres dentro do RPG, porque por muito tempo eu fui a única mulher dentro da mesa. Ali era uma mesa onde só eu tinha. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de mestrar mesa só para mulheres é o que eu faço hoje em dia. Mas, eu acho que é muito importante a gente, quando a gente vai começar ou para inserir o RPG a alguém, a gente levar o negócio de uma forma mais leve. Porque se você vai chegar com o D&D 3.5 cheio de regra na frente da pessoa, a pessoa vai olhar para você e falar assim, por quê? Sabe? Eu acho que não precisa, não tem essa necessidade. É igual o Jarvis falou, você pode adaptar, você pode fazer um negócio mais simples. Quando eu fui jogar RPG com a minha afiliada, ela tinha uns seis aninhos mais ou menos na época, também nessa idade, sabe fazer contas, sabe contar história, tem uma mente muito imaginativa e eu acho o mais fantástico de você narrar para a criança é que você aprende muito as soluções que eles arranjam, nenhum adulto arranja para as situações. É sempre maravilhoso. E a minha afiliada falava assim, ah, eu quero fazer tal coisa. Para ela fazer tal coisa, talvez ela precisava de três, quatro ações, ia precisar de mais de um round, mas eu vou explicar todas essas regras para ela no primeiro jogo dela? Não, não precisa, sabe? Você tem que deixar também a pessoa se sentir todo ali dentro daquele, sentir que ela faz parte. Eu acho que inserir também o RPG dentro da vida da pessoa também é importante. Por exemplo, você sabe que a pessoa gosta muito de... O meu irmão, por exemplo, o meu irmão é uma pessoa que não gosta de ler, nunca gostou de ler. Ele é dos games mesmo, mas do digital. Ele é um, em cinco anos, mais novo que eu. E quando eu comecei a mestrar RPG em casa, eu falei, não, você vai jogar comigo. Ele, ah, mas você vai jogar comigo, você já está aqui, nós vamos jogar. E eu sabia do que ele gostava, dos jogos que ele gostava. Então, a gente criava coisas parecidas ou raças que tinham a ver com o WoW, por exemplo, que ele gostava, fazia alguns homebrews para trazer isso para cá, sabe? Tipo, para o RPG que ele jogava. Trazer situações de pessoa, da vida da pessoa que ela gosta para dentro do RPG, pode ser interessante. Eu gosto muito, muito, muito da Divina Comédia, meu livro preferido. Então, eu tento colocar isso nos RPGs que eu vou narrar. Porque para mim é mais fácil, vai ficar mais gostoso, vai ter aquele gostinho do que eu gosto. Então, inserir esses elementos ajuda bastante. E eu acho que mais do que ler e saber as regras de core, decorar o livro de Dungeons & Dragons ou de vampiro ou de qualquer outro sistema, é você ter referências, sabe? Eu acho que é muito importante para o mestre ter referências. Porque a regra, a gente se ajuda. Talvez você não saiba a regra de desengage ali, desengajar, mas um jogador sabe. E eu acho que isso também tira um pouco dessa função do mestre ser o deus dentro da mesa de RPG e saber de tudo e ser ele quem decide tudo. Mas, né, delegar as coisas também é importante. Mas trazer essa narrativa compartilhada sempre me ajudou muito a mestrar algo mais leve. Então, eu acho que você se munir de referências para, na hora de narrar, você saber que pode improvisar e saber improvisar é muito gostoso. Porque o RPG também é improviso. Ele também é você chegar no momento que você estava com tudo preparado, os jogadores virarem para a esquina e resolverem fazer outra coisa. E essa é a mágica. Então, é muito improviso. Mas isso não é uma coisa pela qual você tem que olhar e se assustar e falar, meu Deus, eu vou ter que improvisar. Não. É justamente voltar e olhar para a sua criança interior, voltar a brincar e pensar no que você faria quando era criança, por exemplo, e você tinha que criar um jogo do zero. Eu acho que quando a gente era criança, a gente criava jogo do zero, a gente inventava brincadeiras, a gente fazia coisas que a gente vai esquecendo conforme vai ficando adulto. E o RPG, ele recupera isso para a gente. Ele não deixa a gente esquecer de praticar a criatividade. Porque eu sempre falo que a criatividade é algo que a gente tem que manter. Se a gente para de exercitar ela, ela enferruja e a gente esquece como é ser criativo. A gente precisa estar em constante criatividade. E o RPG é uma excelente ferramenta e oficina para isso. Eu falo demais, gente. Essa coisa que a Ana falou é muito interessante. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Acho que todo mundo que é pai já deve ter tido com criança. A fase da alfabetização, principalmente se o método for o método construtivista, ele dá um certo bug na cabeça dos pais mais antigos, feito eu, dizer, será que vai dar certo? E eu me lembro que a professora dizia assim, vai conversando com eles, vai vendo que eles sabem das letrinhas, dos números. E eu não chamo de RPG o que eu fiz, mas as meninas eram pequenininhas na fase de alfabetização, cinco, seis anos, e eu pegava aquela caixinha que tem com aquelas letrinhas em alto relevo, porque para mim que sou cego era muito mais acessível, e eu sorteava uma letrinha daquela no meio da história que eu estava conversando com elas. E aí eu dizia, olha, você agora vai atravessar esse, apareceu aqui, apareceu R, esse rio, rio é com R. E aí a gente começava a dizer, como é que eu vou fazer, papai? Vamos jogar esse dado aqui, isso aqui é um D10, é um dado de 10 lados. quando eu jogar o dado, se você acertar o número que vai cair, você conseguiu. E aí você já vai passando aquela noção de número, de letras para a criança. Então, gente, RPG é saber brincar, é saber voltar a ser criança. E isso é muito legal até para a gente, no nosso dia a dia, torna a nossa mente mais plástica, a gente mais maleável a fazer as coisas. Eu falo que o RPG, ele me ajudou muito a perder a vergonha, assim, antes de narrar RPG, jogar RPG. Eu sempre tive muita vergonha, por exemplo, de apresentar trabalho, de falar em público, e mesmo sendo, tendo um canal no YouTube, assim, sabe? Eu sempre tive muita vergonha. Eu parecia uma pessoa extrovertida, mas eu sempre era aquela pessoa que depois de conversar com um monte de gente eu estava super cansada, eu esgotada, eu não conseguia, era muito nervoso para mim. e estar jogando RPG constantemente e sentindo que eu podia resolver situações com um grupo e aquele grupo me ouvia ou eu era, tinha um papel importante dentro daquele grupo e sabia as regras ou, né, tinha, as pessoas paravam para ouvir quando eu explicava alguma coisa, foi criando e foi me ajudando a desenvolver até a melhorar a fala, a melhorar conforme eu falava com as pessoas, a explicar as coisas e é uma prática diária, assim, hoje eu vejo que ainda tem muita coisa para melhorar com o mestre e, enfim, fazer, mas eu lembro exatamente do dia que eu terminei uma sessão de ter o Sandalup e eu comecei a chorar emocionada porque foi uma sessão muito boa que eu fiquei muito feliz de ter narrado e foi uma sessão inteira que eu criei, assim, tipo, da minha cabeça e na última sessão eu resolvi que eu ia mudar tudo que eu já tinha planejado para fazer uma coisa um pouco diferente e trazer outros elementos para a cena e ficou muito bom as pessoas gostaram eu até falei com a minha amiga eu mandei um áudio para ela eu falei assim agora eu me senti mestre de verdade eu me encontrei como mestre e às vezes pode demorar para você se encontrar como mestre dentro daquilo se você quiser levar isso realmente para frente você vai passar por vários sistemas até encontrar o seu pode ser que o primeiro sistema que você narre você vai olhar assim talvez eu mudaria isso mudaria aquilo transformaria isso mas vai testando vai pegando o sistema lendo às vezes você vai poder chegar e criar o seu próprio sistema eu tenho vários amigos que hoje fazem escrevem sistemas de RPG e uma coisa que eu acho incrível é que eu sou da comunidade da literatura mas eu falo sempre isso eu nunca fui tão bem recebida e nunca me senti tão em casa como é a comunidade RPG independente de onde você esteja são pessoas incríveis é claro que sempre vai existir uma pessoa ou outra um ser ou outro é porque a humanidade é assim mas de forma geral a gente ama trazer pessoas para o nosso lado né então a gente se abraça e se ajuda é muito difícil você chegar para uma pessoa que você está aprendendo ou que você está tentando mestrar e pedir uma ajuda e ela não te ajudar então pergunte faça perguntas questione lembre lembre de ser essa pessoa que constantemente está perguntando e tendo dúvidas não existem dúvidas idiotas em RPG se você tem essa dúvida provavelmente outra pessoa que está começando tem e é muito importante fazê-las sabe porque é assim que a gente começa a desmistificar as coisas a trazer gente nova e eu falo isso até quando eu falo com o Persif que hoje não pode estar aqui sobre a importância da tradução eu fico muito feliz de ter D&D traduzidos no Brasil porque a tradução também é uma forma de acessibilidade porque a gente tem que saber que nem todo mundo vai conseguir ler inglês por exemplo então a acessibilidade que traz ter algo traduzido é fantástico é incrível e a gente precisa ter mais disso precisa ter audiobook precisa ter mais pessoas tendo outras outras formas de ter acesso a esse conteúdo e a gente só vai ter isso aumentando essa comunidade então façam perguntas que já me entendi eu acho que tem uma coisa que a Ana falou que assim eu queria reforçar que é a questão da inclusão ela falou que quando ela faz uma mesa só com mulheres e que ela era uma única mulher jogar ela se sente incluída e ela ela acha interessante incluir essas pessoas e já que a gente está falando de inclusão né eu acho que tem tudo a ver com a temática do evento também é importante dizer que essa questão da inclusão ela não é secundária e assim durante muito tempo houve muito preconceito para que mulheres tivessem acesso ao jogo pessoas de orientação sexual outras também passaram por muito preconceito na internet a gente sabe que a gente vive em um mundo onde as pessoas criam muitas barreiras para as pessoas participar e a gente abrir o nosso hobby o nosso nosso jogo a nossa casa a nossa amizade para as pessoas é uma questão muito interessante a gente fazer eu quando comecei a jogar RPG e eu já enxerguei como eu disse eu para mim foi uma libertação porque quando eu fiquei cego disseram para mim olha você agora só vai poder jogar dominó porque tem alguma acessibilidade xadrez com acessibilidade cartas com acessibilidade e sua vida é isso e eu não conseguia me conformar minha vida ser isso e quando eu descobri o RPG e comecei a narrar eu comecei a pensar que talvez outras pessoas que são deficientes visuais que são cegas como eu sou poderiam ter acesso ao hobby e aí foi muito legal porque a gente tive a oportunidade de participar do programa com o Rafael Balbi no Café com o Dia Dungeon e aí o Rafael me fez várias perguntas com relação a isso e aí o pessoal do Instituto Benjamin Constan no Rio de Janeiro que é uma escola de pessoas cegas no Rio entrou em contato comigo e aí os professores do Instituto resolveram adaptar comigo um projeto de RPG para crianças deficientes então esse projeto há dois anos a gente tem imprimido dados em impressoras 3D em braille grids em alto relevo mapas adaptados para jogar RPG e assim ver que é possível incluir diversas pessoas no hobby é algo fantástico e o RPG tem esse potencial que a gente tem que explorar dizer que as editoras traduzindo os livros é fundamental é eu me lembro que quando eu jogava a quarta edição não tinham livros em português ainda quando a gente começou a jogar e meu mestre ele tinha que traduzir tudo para mim e quando agora alguns sistemas nacionais eles estão não só em português mas em meio digital com arquivos em em PDF eu tenho independência para ler esse material sem ajuda de ninguém então esse tipo de coisa é ampliar o RPG para que ele possa ser o que ele tem potencial para ser no Brasil para que ele possa ser um algo que todos possam participar feito para todo mundo isso é incrível eu fico tão feliz de ouvir você dizer que existe esse projeto e você está ajudando eu fico emocionada que é muito lindo de ver real como essas coisas podem e é isso sabe dar voz a mais pessoas para que elas falem e porque às vezes a gente não tem isso chegando porque alguém a gente não sabe que pode por exemplo não viu alguém jogando e quando a gente dá deixa consegue fazer com que outras pessoas vejam isso e consiga chegar a mais lugares a gente consegue transformar o universo do RPG ali onde a gente joga isso é muito importante e como o Jarbas disse é muito você se sentir incluído dentro da comunidade é muito importante quando a gente eu participo de grupos onde existem outras mulheres que jogam RPG e a gente se conversa e às vezes a gente vê que todas tem as mesmas dores todos sentem as mesmas dores e quando a gente conversa com outras pessoas dentro da comunidade dentro das comunidades periféricas do RPG a gente sente também isso e é muito importante porque a gente vai vendo que às vezes a gente vai se excluindo mesmo sem saber e isso precisa parar então trazer pessoas trans para jogar RPG com a gente mostrar as incríveis formas que elas também têm de jogar pessoas com deficiências visuais vamos fazer isso sabe promover mais isso e eu acho que por exemplo dentro da escola é uma chance de vocês mostrarem mais ainda sabe eu acho que a minha professora fez isso e é uma coisa incrível porque as pessoas podem levar isso adiante a partir dali do colégio eu acho que é uma coisa incrível gente eu estou aqui de moderador mas eu só estou querendo comentar as coisas que vocês falam mas assim está incrível comenta Felipe está incrível esse papo porque é isso RPG ele é essa ferramenta de inclusão essa é a ferramenta de você pode ser o que você quiser ser porque você está com a gente você está num ambiente seguro você pode interpretar esse personagem você está num ambiente seguro você pode testar você pode errar e aprender com o seu erro tanto é que o nome do evento é esse aprendendo com a aventura eu gosto muito de citar Felipe uma situação que aconteceu que eu acho que é também quando acontece esse erro é ensinar de forma didática sabe porque você não precisa dizer para a pessoa que ela está errada mas dentro do RPG você consegue colocar a situação para que ela perceba que ela está fazendo algo de errado ou que ela consiga aprender por exemplo eu jogava RPG com os garotos mais novos amigos do meu irmão e ele estava naquela parte mais adolescente assim né e tinha uma situação por exemplo que tinha um dos garotos que ele era muito individualista ele não gostava de quando o grupo decidia fazer uma coisa ele queria fazer outra completamente diferente ele nunca estava junto com o grupo ele nunca estava envolto com o grupo ele sempre queria é o típico personagem que a gente fala que é o personagem merdeiro é o personagem que nunca ajuda o grupo ele sempre ia para a tangente errada e ele sempre já era o terceiro personagem dele na mesa porque ele todo o personagem que ele fazia morria porque ele fazia as coisas erradas e ele veio com uma ideia que ele queria uma arma diferentona e papapá eu falei você vai ter a sua arma e aí eu criei uma lore para a arma dele eu criei toda uma história para a arma dele que era uma arma mágica criada por dois amigos lá eu me inspirei na história de Shaman King que eu gosto de assistir anime e aí era uma espada que ele tinha um amigo tinha feito para o outro então toda vez que ele ajudava um amigo no jogo aquela arma dava mais dano então eu fazia ele perceber que o dano dele era maior quando ele ajudava um amigo e eu mostrava isso ele ajudou tal amigo dele no jogo a fazer um ataque defendeu eu mostrava você nota que a sua arma feriu mais ou atacou mais e aí quando ele fazia um ataque sozinho ele falava e aí como é que foi meu dano eu falei você sentiu que o seu dano não foi tão bom dessa vez parece que não cortou direito a lâmina não está tão afiada e ele foi começando a perceber aos poucos que aquilo que ele estava fazendo não estava tão legal assim e até mudando a situação então eu acho que isso é legal no RPG você não precisa simplesmente dizer para a pessoa ah se está errado vamos mudar isso aqui mas de forma didática você pode trazer aquilo para o jogo e fazendo ele perceber as coisas trazendo aquela fazendo ele mudar de atitude e eu acho isso muito incrível quando eles sacam a ideia do Messi percebem ah talvez eu possa mudar isso aqui isso é incrível você não precisa fazer com que achar que os jogadores são menos inteligentes do que eles são porque eles são muito inteligentes então dar desafios para eles é muito importante nosso grupo de estudo sabe Felipe Ana ele tem algumas crianças são cinco não posso falar que são crianças porque são pré-adolescentes e adolescentes e nós temos três professoras orientadores uma professora de português um professor de geografia e professor de matemática e é muito interessante quando a gente vê o resultado de que esses domínios que por exemplo a linguagem de você tomar gosto por leitura porque os livros de RPG são realmente grossinhos você tem que ter uma certa leitura de você de você realmente gostar e tomar gosto por ler romances até para você poder interpretar melhor um determinado personagem de você aprender a fazer muitos cálculos às vezes até de cabeça para poder saber se um acerto vai gerar resultado se um determinado risco que você está tomando ele tem uma chance maior de você conseguir fazer aquilo de uma forma ou de outra segundo o que está na sua ficha e a gente começou a ver que os alunos eles estavam conseguindo melhorar as capacidades deles em relação ao português em relação a escrita leitura a matemática em relação a geografia na questão da interpretação de mapas porque RPG tem muitos mapas e a gente então se a gente for ver o quanto na educação é importante e é pouco ou mal utilizado o RPG e poderia ser utilizado como uma ferramenta fantástica a gente vê que ainda tem muito caminho a seguir em relação a isso eu vejo muito também professores de línguas usando o RPG para praticar a conversação por exemplo então aqui você vai ter que usar várias palavras e utilizar sua gramática em outras situações então por exemplo é muito produtivo você aprender jogando brincando e com uma coisa que você gosta então é muito bacana também você utilizar o RPG para aprender outra língua por exemplo Ana eu gosto desse comentário eu queria até entrar nesse ponto dos personagens muitas vezes quando você interpreta um personagem você acaba tendo que entrar nesse mundo então você falou desse negócio das línguas eu já interpretei personagens em que eles eram mais inteligentes do que eu então eu tinha que tentei buscar palavras que eu não estava acostumado tentei encontrar jeitos de falar como aquele personagem porque querendo não RPG é isso é interpretar um personagem e naquele momento eu quando invento um personagem eu sempre busco fontes desse personagem referências como você falou anteriormente então eu acho que é muito interessante isso como a gente acaba aprendendo sem querer é um comentário que você falou RPG a gente aprende sem perceber que está aprendendo a gente descobre um mundo novo sem perceber que está descobrindo um mundo novo seja buscando referências para o seu personagem seja buscando referências para ser um mestre para narrar a história para os outros jogadores eu gosto muito de dar sugestão também eu acho que preparar eu falo que preparar RPG o RPG começa muito antes da sessão zero até quando eu fui mestrar a mesa de Tales from the Loop eu fiz uma coisa para os meus jogadores eu fiz uma sessão de Tales from the Loop ano passado no final do ano que foi umas seis sessões mais ou menos que a gente narrou online e aí antes da mesa começar eu fiz um kit de Halloween porque a primeira sessão da mesa ia ser no Halloween então eu fiz um kit de Halloween e mandei para todos os jogadores eram seis jogadores eu fiz um kit com docinho coisa tipo de Halloween fantasia essas coisas e enviei por exemplo junto algumas sugestões de coisas que fariam sentido junto com a mesa como a mesa era toda baseada em anos 80 eu mandei um livro legal para cada um baseado nos personagens que eles tinham escolhido que eu achava que ia combinar com cada um porque isso também vai estimulando o jogador eu acho que isso é legal também para você trazer o jogador para fora do RPG e criar essa comunidade também como eu disse é um um grupo então você pode fazer com que o RPG continue fora dali e dar essas sugestões de filme série livro música para o jogador é muito legal para ele entrar realmente no clima se sentir mais dentro daquilo e isso só agrega eu curto muito Ana quando a gente e Felipe quando a gente faz eu digo sempre que a acessibilidade é uma vida de duas mãos então se eu estou jogando numa mesa com o mestre eu vou ficar muito feliz se ele me der condições de jogar com autonomia e independência trazendo alguma acessibilidade para mim no jogo através da narrativa através do material que vai ser utilizado através das suas descrições do que está sendo feito mas da mesma forma quando eu estou narrando que eu narro para pessoas também que não tem nenhum tipo de deficiência eu tenho que ser também igualmente acessível com eles então eu tenho que procurar handouts imagens de personagens para poder ilustrar o que eu estou fazendo ou de cenários eu tento trazer música para trazer ambientação de clima tentar trazer um mapa tentar trazer às vezes uma carta que aquela pessoa vai receber e entregar na mão da pessoa uma ideia de um item mágico esboçado impresso da internet então existem tantas formas de você conseguir trazer esse imaginário para algo mais palpável e isso é que está a graça a brincadeira do jogo sabe é você saber brincar saber entrar na brincadeira e também dar recompensas para o jogador eu acho interessante quando ele realmente entra dentro dessas nossas brincadeiras por exemplo o jogador veio fantasiado para a mesa ele veio de cosplay do personagem dele dá um ponto de inspiração se for D&D sabe beneficia o esforço do jogador isso é muito importante para ele dentro da mesa sabe isso é bacana e para quem é jogador o mestre repara nessas coisas sim mas se repara muito eu estar de olho para saber se vocês estão realmente precisando atenção se vocês estão fazendo coisa junto eu adoro por exemplo escrever diários de mesa quando eu estou jogando eu junto quem está jogando comigo para escrever diários e coisas porque eu gosto muito de escrever eu acho que o RPG ele ajuda muito a gente nisso tinha até uma pergunta no briefing que era o que a gente aprendeu com RPG eu perdi meu pai muito cedo eu perdi meu pai quando eu tinha 8 para 9 anos esse ano inclusive fez 20 anos que eu perdi ele e eu sempre sempre foi muito difícil eu vi que tem muita gente no chat que é psicólogo e psicólogo ter dado logo então eu acho que vocês vão gostar dessa história eu sempre tive muita dificuldade em lidar com o luto e tudo mais sempre foi uma coisa muito difícil para mim e foi com RPG que eu consegui entender que as coisas tem fim que as coisas terminam que as coisas precisam chegar a um fim mas foi recentemente que eu finalmente consegui me despedir do meu pai foi numa mesa de RPG foi jogando Descent Tinto Avernus que a gente teve uma mesa online no Gruntar que inclusive é um RPG de Dungeons & Dragons um cenário pronto de Dungeons & Dragons que vai sair pela Galápagos e eu joguei com uma personagem que ela tinha os pais eu sempre jogo com os personagens que tem família para o mestre se sentir à vontade e ferrar com a minha vida porque eu faço aquele personagem que tem tio, avô, pai mãe, cachorro é esses meus personagens de RPG eu make grau o dia inteiro para o mestre destruir beleza e em Descent Tinto Avernus a gente vai para o inferno e o mestre levou minha família também então chegou um momento que eu precisava me despedir a minha personagem precisava se despedir do meu pai só que o meu mestre não sabia disso não sabia que eu tinha perdido meu pai tinha todo aquele momento que aquilo ali era importante para mim foi um erro meu talvez também não ter falado com ele foi talvez eu não imaginava que aquilo ia ser tão importante mas eu tive esse momento dentro do RPG e aquilo foi muito importante para mim porque foi naquele momento onde a minha personagem conseguiu eu consegui distanciar isso mas eu também consegui viver aquele momento como pessoa então foi muito bonito eu escrevi um texto sobre isso porque para mim foi muito importante depois eu ter quase quebrado o mestre nessa sessão mas eu acho que o RPG é isso sabe ele faz a gente viver situações e enfrentar nossos medos e viver vários momentos da vida da gente mas isso é muito importante sabe quando eu falo sobre a sessão zero sobre chegar e conversar com as pessoas perguntar eu geralmente uso um formulário posso até compartilhar com vocês no grupo no chat que eu mando para as pessoas que vão jogar comigo porque às vezes a pessoa não quer falar mas se ela responder um formulário a nome ela pode dizer tipo eu não gosto disso talvez eu não queira por exemplo eu tenho vergonha de dizer que eu tenho medo de lagartixa não coloco nenhuma lagartixa no meu jogo quando eu vou jogar com as pessoas eu falo por favor lagartixa não mas tem gente que não consegue então é importante sabe tipo chegar e ter esse momento então eu acho isso bem legal mas eu queria compartilhar eu vou mandar o texto estou lendo no meu chat vou mandar o texto para vocês engraçado que a gente vai puxando o fio e vai se lembrando de algumas coisas e assim primeiro eu queria dizer para você que eu assisti a campanha toda do Gruntar eu acho que o Gruntar e as ecos são monstros do RPG na verdade eu aprendi muito a narrar assistindo as lives deles eles são incríveis eu assisti todo essa descida a verna com você nem sabia que era você agora que eu estou me parando da voz era eu era Sunrise era eu fazendo as merdinhas a verna foi maravilhoso foi lindo porque vocês realmente entraram nos personagens e assim a gente tem que tomar muito cuidado com o RPG a gente fala dessa questão da terapia e a gente está falando aqui de RPG e de educação e a gente tem que ver que como a Ana falou várias vezes e vamos reforçar a sessão zero é muito importante porque o RPG ele mexe com sentimentos com essa interpretação e você às vezes pode mexer com coisas que você não está preparado para você mexer com aquilo a Ana estava preparada para vivenciar isso e fazer uma terapia em grupo ali mas às vezes você não está às vezes pode acontecer um gatilho um sangramento e assim é importante esse diálogo constante do México com os jogadores em relação a isso eu me lembro que eu estava jogando uma vez logo no iniciozinho quando eu comecei a jogar e eu encontrei uma elfa na floresta e meu personagem que era um personagem que eu achava maravilhoso ficou cego de uma hora para a outra e assim na vida real isso não é desesperador mas no meu mundo de fantasia ficar cego ali uma coisa que me desnorteou porque eu não estava preparado para aquilo então era algo que eu nem esperava e eu me lembro que a minha reação inicial foi de espanto de não saber nem como lidar com aquilo ali enquanto personagem hoje eu fiz há pouco tempo atrás um personagem numa campanha do amigo meu que é um sano murai que ele mesmo decidiu ficar cego para pagar uma dívida de sangue e é muito massa eu ter estudado a língua japonesa que a gente falou da questão de você ter que estudar para poder interpretar algumas magias algumas coisas e de eu estudar como mostrar para o mestre como é que eu enquanto cego teria um blind sense enxergar por outros sentidos sísmico tato cheiro olfato dentro do jogo de interpretação mas hoje eu estou disposto a fazer isso e isso sim para mim no RPG tem sido uma libertação nessa mesa eu poder dizer assim isso para mim não é mais um empecilho de jogar mas todo jogador toda jogadora vai ter o seu momento de poder fazer isso a gente tem que ver que o RPG ele tem esse poder mágico de levar para outro mundo de fantasia mas que a gente como narrador como narradora até como jogador a gente tem que ter a sensibilidade de ver com o coleguinha que está com a gente com a coleguinha até que ponto eles podem chegar e ir puxando isso com carinho com amor com empatia acho que a palavra correta é essa de se colocar no lugar do próximo eu acho que hoje em dia tem ferramentas inclusive que ajudam isso enquanto você está jogando existem cartas de sangramento que a gente fala são ferramentas que você pode utilizar durante o RPG para expor por exemplo se aquela cena está fazendo sangrar como a gente fala se a pessoa que está jogando ela está se sentindo incomodada de alguma forma com aquela situação às vezes pode ser uma narração uma descrição de cena que está incomodando ou atitude de algum personagem ela pode simplesmente levantar aquela carta tipo como se fosse um cartão vermelho cartão vermelho é o cartão vermelho do futebol para falar assim ela não precisa dizer mas a gente sabe que aquele é aquele momento de parar que aquele é aquele momento de você falar não, tudo bem ou você como mestre pode falar os gatilhos por exemplo antes de iniciar a sua mesa se você está jogando com um grupo que tenha mais tempo é muito importante que você avise caso vá ter algum gatilho se aquilo é importante se aquilo pode interferir porque às vezes não é para você mas é para o outro então como o Jarbas falou ter essa empatia de pensar que a dor do outro é uma dor importante é muito importante quando você está jogando RPG porque o RPG ele lida com os nossos sentimentos também ele pode fazer aflorar sentimentos que a gente não está pronto para lidar ainda então é muito importante gente não é porque é fantasia que é menos real é verdade exatamente eu preciso ser o moderador chato eu estou percebendo que o trabalho de moderador é tem esse problema que eu preciso falar precisamos acabar porque essa conversa está muito boa está maravilhosa a gente está até querendo ou não entrando um pouco nos tópicos que vão cair no assunto de amanhã então assim gente muito obrigado por toda essa conversa eu ficaria aqui mais duas horas falando com vocês mas infelizmente a gente precisa terminar infelizmente a gente não está com péssio aqui então nossa mesa de RPG que a gente ia ter aqui uma demonstração para os convidados infelizmente ela não vai acontecer hoje mas lembrando que amanhã a gente também vai ter uma mesa então quem quiser ver mais na prática como que acontece o RPG amanhã depois das duas das nossas duas palestras nós vamos ter uns 30 minutinhos ali para vocês verem como que é como que funciona uma sessão de RPG e lembrando que amanhã os tópicos vão ser justamente esse de educação como trabalhar o RPG de modo educacional educativo e como trabalhar o RPG na terapia na socialização querendo ou não a gente está aqui não como profissionais desses assuntos como jogadores e mestres mas que querendo ou não percebemos a possibilidade disso percebemos a importância disso para o RPG né então eu estendo o convite aqui para vocês muito obrigado pela presença do Jardas pela presença da Ana por toda a equipe da Galápagos que está aqui no backstage mandando mensagem aí no chat lembrando que vocês podem ainda se inscrever no evento podem mandar ainda para outras pessoas que quiserem se inscrever ele fica aberto até eu terminar a última palestra se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem mandar para Galápagos a gente tem um e-mail que é o educação educação sem acento e sem pescidilha arroba galápagosjogues.com.br e que se vocês quiserem nós também vamos com a nossa parceria ali com o pessoal da Game Lab dos vencedores da Game Lab no Brasil pessoal ali do Lúdico vão ter uma nós vamos ter uma mesa de RPG né administrada ali por eles na sexta-feira então se vocês quiserem se inscrever lá o pessoal da Lúdico vai estar acompanhando vocês com isso Ana, Jarbas vocês querem falar algumas últimas palavras um agradecimento o que que ficou para vocês eu vou só agradecer foi maravilhoso o papo eu adorei conhecer o Jarbas e você e já deixo o convite aqui para a gente jogar algum dia juntos vocês estão super convidados para jogar em uma mesa minha vamos trocar contato porque achei maravilhosa essa conversa gente RPG isso aí eu queria agradecer também a oportunidade a Galápagos o convite dizer que sempre vou estar disponível eu acho que é importante demais esse tipo de papo quebrar paradigmas preconceitos e incluir as pessoas dizer que pércio para mim é um fenômeno eu aprendi a jogar através do rovinte com ele lá no grupo de rovinte ele mestrou uma mesa para mim para outras pessoas e assim uma pessoa extremamente calma acessível um mestre fantástico ele é bom em tudo que faz e depois disso o meu grupo ele começou de pessoas cegas a jogar no rovinte e no discorde porque a gente viu que poderia adaptar e poderia ser acessível então assim dizer que eu sou muito grato para o segmento para o movimento de RPG no Brasil porque pensa o movimento onde as pessoas claro salvo rariz se amam estão juntos na batalha do dia a dia e isso é muito gostoso de estar construindo junto esse cenário nacional obrigado viu Ana estou esperando pode deixar vou mandar o convite depois não pode dizer não não pode falar vamos jogar RPG senão a gente entra não pode convidar não viu exatamente se ficou alguma coisa dessa palestra é isso vocês não podem convidar quem joga RPG que a gente vai entrar e agora eu espero que nós tenhamos muitos mais jogadores de RPG aqui então gente mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui conversando que estão aqui no chat e nos vemos aí rolando os dados e descobrindo aí as possibilidades de aprender brincando tá gente muito obrigado e muito boa noite deixo agora professores voltarem para suas aulas aí da noite boa noite tchau tchau gente tchau 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 tchau